Dom José Carlos Brandão Cabral foi nomeado hoje novo bispo de São João da Boa Vista. Dom Cabral era bispo de Almenara, norte de Minas. Paulista de Queiroz, Dom Cabral volta para o estado onde foi ordenado padre e desempenhou missão sacerdotal. Dom José Cabral sucede a Dom Vilar, que tomou posse em São José do Rio Preto em 19 de março deste ano, sendo transferido de São João da Boa Vista pelo Papa Francisco. Dom Cabral conversou com o jornalista Paulo Júnior. A minha posse em São João da Boa Vista será no dia 11, ou melhor, no dia 6 de novembro, 6 do 11, na parte da manhã. Ainda não acertei alguns detalhes com a equipe porque eu ainda não estive presente lá em São João da Boa Vista. Vou agora, por ocasião da reunião da Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida. Algumas situações entraram aí no meio do caminho com relação a essa nomeação, até a tomada da posse. A Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida e a visita de Líbida. Essa foi a que mais colaborou para que o Lúcio pedisse à Roma permissão para eu tomar posse fora do tempo pré-estabelecido, que são dois meses. A partir de hoje eu teria dois meses para tomar posse e estarei completando três exatamente nesse primeiro domingo de novembro, por causa da visita à Límina, que eu vou fazer aqui pela Diocese de Almenara, não é? Ah, então a visita à Límina o senhor vai fazer com o Grupo do Leste 2? Com o Grupo do Leste 2, sim, sem dúvida. Não teria sentido ir pelo Grupo do Sul 1, porque eles vão antes. E eu estou chegando na Diocese agora, né?